É uma honra para as Nações Unidas estar aqui nesse evento, alusivo ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, com o Voz das Comunidades, representado aqui hoje pelo René Silva. Muito obrigada, René, por nos receber aqui nas redes do Voz. Nos reunimos hoje para conversar sobre igualdade, um tema que sempre foi um grande desafio no Brasil, mas que no contexto da pandemia de Covid-19 tornou-se ainda mais urgente. Eu convido, então, o René Silva para apresentar nossas e nossos convidados. Olá, bom dia a todos, todos presentes aqui. Me chamo René Silva. Bom, vou fazer uma autodescrição rapidinho de onde estou, quem sou eu. Eu tenho cabelo de dreadlocks, cabelo de dreads, preto. Estou com uma camisa branca. Não dá para ver o que está escrito aqui na tela, mas está em Vidas Negras em Porto, porque eu estou bem próximo da tela. E eu estou no escritório do Voz das Comunidades, com um fundo aqui atrás, alguns troféus, algumas premiações que o Voz das Comunidades já recebeu ao longo desses anos. Bom, primeiro, eu queria dizer que é uma honra muito grande estar recebendo a ONU, o Brasil, as agências aqui, nas redes sociais, o Voz das Comunidades. Acho que é uma parceria, com certeza, renderá muitos bons frutos para que a gente possa promover outros debates, outros encontros, outros momentos como esse, tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa humanidade como um todo. São debates super urgentes e necessários. E a ONU tem feito isso dentro das suas redes, dentro das suas plataformas, Voz das Comunidades também. E agora, unidos, com certeza, faremos muito mais coisas juntos. Bom, a gente, hoje aqui, nós vamos contar com alguns convidados para falarmos sobre dois temas de suma importância. Fome e educação. São dois temas em que a gente lida diretamente e diariamente dentro das favelas, dentro de todos os espaços possíveis. Infelizmente, a desigualdade no nosso país ainda é muito grande. E a gente tem aqui, nós chamamos duas pessoas de favelas do Rio de Janeiro, que no contexto da pandemia participaram e contribuíram muito. Infelizmente, a Camila Santos, que é do Mulheres em Ação no Alemão, não conseguiu participar por um imprevisto. Mas a nossa segunda convidada é a Bubaguiar. A Bubaguiar é uma das fundadoras do Fala Cari, que é um coletivo de jovens ativistas, jovens que lutam diariamente por melhorias, por qualidades de várias coisas dentro do bairro de Acari, dentro da favela de Acari. E a Bubaguiar teve um trabalho de suma importância durante a pandemia, ela e toda a sua equipe, todo o seu grupo, durante a pandemia, na área da fome e na área também de educação. Porque muita gente ficou sem ter acesso à escola, muita gente ficou sem ter acesso à tecnologia. Então, cada um pôde contribuir de alguma forma, cada um deu uma ajudinha de um lado e do outro e participou de tudo isso. e nós temos... Isadora, quer falar sobre os convidados da agência? Bom dia para as pessoas do Zoom. Obrigada. Vou também aproveitar aqui para fazer a minha descrição. Eu sou Isadora Ferreira, trabalho na área de comunicação das Nações Unidas, aqui no Brasil. Eu sou uma mulher, tenho o cabelo bem curtinho, estou usando uma blusa azul e branca com as cores da ONU, um brinco, e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro com o São Jorge, e os desenhos que eu e meu filho fizemos juntos durante a pandemia. Então, para falar sobre o tema educação, a gente tem hoje aqui o Fabeon, da Unesco. O Fábio vai trazer umas informações bem bacanas sobre como está sendo essa resposta a todos os desafios que a pandemia impôs para a área de educação. E também o Daniel Balaban, do Programa Mundial de Alimentos, na verdade, do Centro de Excelência contra a Fome, que é o escritório do Programa Mundial de Alimentos aqui no Brasil, que vai falar um pouquinho sobre segurança alimentar e, inclusive, sobre a relação entre educação e segurança alimentar, que é uma área de expertise do WFP. Então, volto a palavra para você, Redê. Então, eu gostaria agora de aproveitar esse momento para convidar o Jean Jarabi, que está aqui agora, representante do Alto Comissarado... O Jean apareceu numa terceira janela. para a América do Sul, para fazer a... E os demais apresentadores. Esse evento, ele conta com recursos de acessibilidade. Vocês estão no canal da audiodescrição. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou um homem branco, de 55 anos, com barba, e estou em minha casa, em Santiago, de Chile, com vários livros e com fotografias e pinturas no fundo. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado em 10 de dezembro e foi nesse dia que a Assembleia Geral das Nações Unidas oficializou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração traz uma série de compromissos básicos que devem ser respeitados para uma garantia mínima de direitos humanos. Ao longo dos anos, o Sistema das Nações Unidas ampliou os seus compromissos com a promoção e defesa dos direitos humanos. A ONU tem promovido assistência e apoio a comunidades vulneráveis, vulnerabilizadas, aos migrantes, mulheres, pessoas defensoras de direitos humanos, pessoas com deficiência, povos indígenas, LGBTI, durante toda a sua história. Cada agência, em seus respectivos mandatos, cria projetos e iniciativas para promover a proteção dos direitos humanos de todos os grupos. Nossas propostas sempre visam a igualdade e a não discriminação. Isso está no centro dos direitos humanos e no centro de todos os compromissos das Nações Unidas. Os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 refletem em muito o carácter amplo e conectado da atuação das Nações Unidas e do que entendemos como promoção e proteção dos direitos humanos. É importante termos atenção para todas as áreas, desde saúde, bem-estar, educação, igualdade de gênero, meio ambiente, instituições eficazes. Mais do que isso, levamos esta agenda à frente com o lema de não deixar ninguém para trás. Isso significa que nos esforçamos para alcançar primeiro as pessoas que enfrentam as maiores vulnerabilidades e desafios. com a pandemia de Covid-19, isso ganhou uma nova dimensão. Nos últimos anos, chamou muito a atenção o longo caminho para seguir para a efetiva garantia do direito de todas as pessoas à saúde, por exemplo. Essa crise global não foi só sanitária, mas também econômica. É uma crise dos direitos humanos. Diversas organizações e pesquisas enfatizaram como a pandemia exacerbou as desigualdades, demonstrando que alguns grupos podem ser drasticamente mais afetados do que outros. Parte dos grandes desafios que temos pela frente é, por exemplo, o avanço da insegurança alimentar. As pessoas têm acesso desigual à comida e à alimentação. Mas isso é um direito humano básico. que todo mundo deveria ter garantido. E a fome não impacta só o bem-estar, mas também o direito de alguém à saúde física e mental e até acesso à educação. Um jovem, uma criança com fome, não consegue ir à escola ou estudar. A educação é também essencial para garantir vários outros direitos humanos, como o direito a um trabalho digno, o direito a participar da vida em comunidade, e a garantia de um direito sempre se liga à garantia de outro. É preciso compreender porque algumas pessoas não conseguem nem acessar o ensino básico. Todas as sociedades do mundo têm muitos desafios à frente. E, por isso, a ONU convoca todos os estados a cooperarem mais e se apoiarem em direção de uma recuperação mais sustentável, mais igualitária. E, com isso, em mente, queremos propor o debate no dia de hoje, através do diálogo com comunidades que sentiram esses dramáticos impactos da crise global. Queremos discutir o que tem sido feito, ou o que ainda pode ser feito, no que se requer a segurança alimentar e acesso à educação. Não podemos perder de vista que somos todos humanos e, portanto, iguais. Sendo assim, devemos trabalhar para que isso seja uma realidade. Obrigado por sua atenção. Bom dia. Esse evento conta com recursos de acessibilidade. Sejam bem-vindos ao canal de audiência. Muito obrigada, Ian, por suas palavras. Os participantes aparecem as janelas sobre fundo azul. Além da interpretação de Libras, que está na tela, tem também um canal para audiodescrição, para ser um evento o mais acessível possível. As janelas estão sobre fundo azul. Obrigada. De novo, Ian. Eu acho que a gente vai fazer com, então, o nosso... E a pergunta, o que é igualdade para você? E o primeiro tema que a gente vai abordar é justamente a educação. Segundo um estudo da Organização Internacional do Trabalho, a pandemia de Covid-19 interrompeu a educação de 70% dos jovens. Por mais ou menos tempo, dependendo de onde esse jovem está, mas 70% dos jovens foram afetados por algum nível de interrupção no seu processo de educação. Aqui no Brasil, 244 mil crianças de 6 a 14 anos estão fora da escola depois dessas interrupções provocadas pela pandemia. e os desafios são muito maiores para os estudantes que vêm de famílias pobres, que são afrodescendentes ou que estão em áreas rurais. Então, eu queria convidar o Fábio Eon, da Unesco, para participar dessa conversa aqui conosco. Muito obrigada, Fábio. Fábio Eon, surge na terceira janela. E aí, queria te fazer uma pergunta provocadora, digamos assim. Queria saber como as Nações Unidas estão acompanhando e mensurando os impactos da interrupção da educação formal. Ele é um senhor branco, de cabelo curto, de barba de zália. Obrigada de novo, Fábio. Então, mais um sorriso. Obrigado, Isadora, pelo convite. Eu queria, antes de responder a tua pergunta, saudar você, o Renê, o Ian Yarabi, o Daniel Balaban, a Booba, os colegas que estão aqui nesse encontro, e parabenizar pela iniciativa. Eu queria também fazer a minha descrição. Eu sou um homem branco, de 45 anos, cabelo grisalho, com barba, estou usando uma camisa azul, e tenho ao meu fundo uma estante com alguns livros. Isadora, você colocou muito bem, né? A pandemia, ela tem esse elemento disruptivo, né? Toda crise acaba que, ensejando novas oportunidades, enfim, muito possivelmente a nossa educação do futuro vai ser uma educação muito diferente da educação atual, um maior uso da tecnologia, uma modalidade talvez híbrida, mas ela, obviamente, escancara desigualdades estruturais da nossa sociedade de maneira muito gritante. Como uma agência da ONU que cuida de educação, ciência e cultura, a Unesco, obviamente, teve muito trabalho nesses dois anos, 2020 e 2021. Na área de cultura, a gente viu N equipamentos culturais fechados, cinemas, teatros, o impacto que isso teve na classe artística. Na área científica também, a gente acompanhou a volta do negacionismo científico, movimento antivacinas, questões ligadas à desinformação e fake news, mas, sem dúvida, dentro do nosso mandato, a área mais impactada foi a educação. A gente viu no auge da pandemia, no segundo semestre de 2020, em todo o mundo, mais de um bilhão e meio de crianças e jovens que tiveram o seu acesso à educação, esse direito tão fundamental, prejudicado. E no auge da pandemia, se a gente computar os meses que várias escolas tiveram fechadas, mundo afora, a gente tem uma média de pelo menos oito meses de escolas fechadas nos países membros da ONU. Então, é um impacto que é considerável, certamente, esse prejuízo. A gente vai demorar muito tempo para recuperar. E no Brasil, isso se viu de uma maneira mais acentuada. Vamos lembrar aqui que muitas pessoas, infelizmente, hoje ainda não têm uma internet adequada dentro de casa. Quando tem um equipamento de internet, muitas vezes, para seguir uma aula online, você tem que dividir aquele celular, aquele computador com teu irmão, com um colega. Então, assim, são questões muito precárias no sentido de dar seguimento a esse modelo online que foi necessário durante a pandemia. Sem falar em outros direitos também, que são essenciais quando a gente discute a COVID. O próprio direito à água e saneamento, que é tão prejudicado aqui no Brasil, e essa é uma das primeiras barreiras para se enfrentar o vírus, lavar as mãos. Quantas famílias aí no Brasil, afora, infelizmente, não têm tratamento de água adequado dentro de casa. Então, a gente viu uma pandemia que realmente afetou grupos de maneira desigual aqui no Brasil. A gente teve 10 milhões de pessoas em todo o país que perderam seu emprego. Esse quadro foi mais acentuado nas favelas brasileiras, onde vive 6% da nossa população, e onde, segundo o Instituto Locomotiva, pelo menos 70% das famílias que residem em favela tiveram sua renda reduzida pela metade. Então, imaginem o impacto que é, muitas vezes, você que vive na informalidade, que você tem um emprego que, às vezes, não é de carteira assinada, perder sua renda, e, da noite para o dia, ter que lidar com uma situação que você também tem os seus filhos em casa, e tem que conviver com essa jornada dupla, de tentar trabalhar, mas também de tentar cuidar dos seus filhos, que estão seguindo, na medida do possível, essas aulas online. A gente tem dados também muito alarmantes em relação ao impacto da pandemia nos jovens brasileiros. A Unesco foi parceira de uma pesquisa em larga escala com o Conselho Nacional de Juventude, com o Juve, que entrevistou mais de 60 mil jovens aqui no Brasil, e a gente chegou com essa triste conclusão que 30% desses jovens, mesmo antes da pandemia, já cogitavam largar o ensino formal. Então, veja que dado preocupante é esse, essa desilusão do jovem com o modelo atual de ensino. A pandemia veio exacerbar isso, que a nossa escola atual talvez não seja uma escola adequada para essas novas competências do século XXI, ou essas demandas que os jovens querem aprender em sala de aula. E esse impacto vai ser o impacto que a gente vai sentir ao longo de várias gerações. O Ricardo Paes de Barros estima que, no Brasil, o impacto da pandemia vai representar em torno de 700 bilhões de perda na nossa economia em termos do que a gente perdeu nesse ato educacional, das crianças fora de sala de aula, impactos que vão ser sentidos também na alfabetização das nossas crianças entre 7 e 8 anos, naquela idade que elas estão consolidando a sua alfabetização. Hoje, em torno de 7 crianças em 10 não têm a fluidez adequada para a sua idade num texto, numa leitura. Então, isso vai exacerbando também os números que já são grandes relacionados ao analfabetismo funcional no país. E também, Isadora, como você colocou, vai afetar meninos e meninas de maneira desigual. Estudos da Unesco apontam que em vários países, por exemplo, os meninos, durante a pandemia, acabaram ajudando os pais em tarefas de rotina, procurando uma renda adicional, às vezes no trabalho de campo, seguindo o ofício do seu pai, quando eram profissionais liberais. E a gente sabe que quando um jovem larga a escola é muito difícil ele voltar. E meninas, por sua vez, também, muitas vezes, iam ajudar as famílias em tarefas domésticas, em outras questões dentro de casa, e também ficam muito prejudicadas no sentido de voltar aos seus estudos. Então, esse impacto também geracional e de gênero, a gente precisa mensurar e estudar que efeito isso vai ter no longo prazo. O que a gente sente na educação, Isadora? A gente vê, eu resumiria em cinco grandes impactos. A pandemia veio exacerbar essa enorme evasão escolar que o Brasil já passava, segundo dados do Unicef, da Unesco, a gente estima que quase 10% dos jovens saíram do ensino médio em função da pandemia, e como eu havia colocado, a gente tem esse desafio de fazer com que eles retornem para a escola. A gente vai ter danos consideráveis na alfabetização, nessas crianças na primeira infância, que certamente foram as mais prejudicadas durante a pandemia, que precisam de uma atenção justamente maior na sala de aula, e que em casa tiveram a dificuldade de aprender e de poder retomar seus estudos. Vamos ter dados também preocupantes em relação à aprendizagem dos jovens, como eu havia colocado, não são todos os jovens que têm as condições adequadas em casa, um ambiente de trabalho adequado para estudar, um computador, uma mesa, às vezes convivem com uma família grande, compartem esses instrumentos que vão seguir as aulas online, como computador, celular, com mais de uma pessoa, então são desafios consideráveis que vão impactar certamente a aprendizagem desses jovens. Há uma estimativa que no sistema de avaliação da educação básica a gente tenha perdido 10 pontos de aprendizagem, então isso é uma perda considerável e que certamente vai ser sentida aí anos e anos na frente. E isso vai exacerbar certamente esse grande ato, né, entre crianças e jovens que tiveram oportunidades diferenciadas, então mais na frente a gente vai sentir isso no mercado de trabalho, no acesso dessas crianças, desses jovens, no mercado produtivo, ao passo que alguns tiveram condições adequadas dentro de casa, porque sua família permitiu isso, outros certamente vão estar numa situação muito desvantajosa e que isso vai ser muito perceptível, visível daqui a poucos anos. A gente tem impactos também consideráveis na alimentação, eu acho que a fala do Daniel Balaban certamente vai abordar isso, mas vamos lembrar que aqui no Brasil muitas crianças e jovens tinham na escola essa oportunidade de fazer uma refeição decente, né, ter um café da manhã, um lanche, um almoço, e foram muito impactados pelo seu fechamento. Então, essa é uma questão que a gente vai ter que analisar também da segurança alimentar. E, por último, o impacto considerável na socialização de crianças e jovens. A escola é esse locus privilegiado, ela permite que você, quando inicia a sua vida, você tenha a oportunidade de desenvolver as suas habilidades, competências emocionais, viver em sociedade. Eu tenho uma filha de oito anos e eu percebi o quanto para ela, né, que é uma filha única, que não pôde conviver com outras crianças, como ela foi impactada nesses dois anos e quanto ela perdeu em termos de possibilidade de socialização com outras crianças. Então, essas três, essas cinco dimensões, melhor dizendo, né, a evasão escolar, o dano na alfabetização, questões ligadas à alimentação, danos na aprendizagem e, por último, a socialização, são questões que a gente vai ter que trabalhar em conjunto. E aí, isso vai ser um grande pacto que envolve a comunidade escolar, né, o professor que vai ter que se readaptar para esse novo contexto de ensino híbrido, os pais que vão estar mais presentes nesse ensino, nessa educação, em ajudar seus filhos a superar esses grandes desafios, essas perdas causadas pela pandemia, as famílias que vão ter que seguir mais de perto e, por último, o arranjo federativo que permita uma divisão de responsabilidades mais claras. A gente sabe aqui no Brasil que o grande peso, o grande ônus de alguns serviços públicos recaem no município, né, principalmente saúde e educação. Então, a gente precisa ver como que estados e municípios vão estar preparados para a retomada do ensino nesse contexto pós-pandêmico e também ter, certamente, um pouco de papel orientativo das autoridades centrais do governo federal, que vai ser um grande norteador de dar diretrizes para que municípios e estados possam seguir essa retomada com segurança. Há vários caminhos aí para a gente tentar trabalhar essa retomada do ensino nesse contexto pós-pandêmico. O primeiro, alguns países já adotaram de pronto, o Brasil, felizmente, adotou isso, né, a vacinação de grupos prioritários, principalmente professores, profissionais do contexto escolar, merendeiras, outros profissionais que trabalham na escola, mas outros países foram muito tardios nisso. Então, é importante a gente vacinar o quanto antes essas pessoas que estão na linha de frente. É preciso aumentar o investimento em educação, essa é uma tecla que a gente sempre bate, né, mas que vai ser mais visível agora, nesse momento, que o próprio sistema escolar foi colocado em xeque, que a gente vai ter que repensar que escola a gente quer para o século XXI, e que competências a gente quer para o século XXI. Ficou muito claro que grande parte das crianças e jovens carecem da alfabetização midiática básica, né, têm dificuldade de acesso à internet, têm dificuldade de acesso a tecnologias da informação e da comunicação. Em vários países, por razões históricas, culturais, meninas, mulheres, muitas vezes, são negligenciadas no seu acesso à internet e às tecnologias da informação. Então, isso a gente também vai precisar equacionar. Vamos precisar trabalhar uma escola, também, do ponto de vista arquitetônico, diferenciada, né, uma escola que seja mais arejada, que tenha maior distanciamento social entre as crianças, entre os jovens, que possam adotar protocolos seguros nesse retorno às aulas, várias escolas têm adotado turnos diferentes, ou então, reduzido a capacidade de alunos na mesma sala de aula, para que a gente possa gradualmente promover esse retorno com segurança para a escola. E, por último, né, que eu acho que talvez seja o comentário mais importante aí que a gente tem a fazer, é esse acompanhamento regular, né, vai ser um processo longo de readaptação, a gente vai precisar acompanhar essas crianças e jovens com maior atenção, quando eles voltarem à sala de aula, a gente vai saber, obviamente, que eles têm níveis diferenciados de aprendizado, né, alguns conseguiram aprender mais durante a pandemia, outros estão no estágio, talvez, um pouco mais para trás, e vão precisar ser acompanhados um pouco mais de perto. Então, vai ser preciso que o professor entenda essas diferenças dentro de sala de aula, e possa atacar essas peculiaridades de cada aluno, tendo, obviamente, muita compreensão, muita atenção para esses casos que realmente precisam de uma atenção maior. E, por último, eu queria também, já que a gente fala de igualdade no dia de hoje, dia de direitos humanos, né, saudar essa enorme capacidade de resiliência e de potência, né, que são as nossas favelas aqui no Brasil. Apesar de um contexto tão adverso, onde famílias tiveram sua renda prejudicada, onde perderam seus empregos, a gente vê uma comunidade com tecido social muito fortalecido, enormes propostas e projetos de solidariedade, conduzidos pelas comunidades, e que a gente tem essa felicidade de ver iniciativas partindo do local para o global. Então, a Unesco felicita, né, essas comunidades que conseguiram superar algumas adversidades. É claro que a gente vai precisar cada vez mais do poder público, do investimento estatal maior na educação, mas o Brasil soube dar, na medida do possível, alguns exemplos de resiliência e de superação nesse contexto tão adverso. Então, Isadora, eu encerro aqui minha fala, né, eu não quero me alongar muito, a gente tem que escutar também os demais palestrantes, e fico aqui disponível para essa conversa e saúdo, mais uma vez, a iniciativa do encontro de hoje. Novamente, dá um leve sorriso, ele está usando o headset também, por isso os ruídos enquanto ele falava, e agora volta até a Ana Isadora. É assustador quando a gente ouve todos esses dados, né, sobre o tanto que a pandemia impactou nossas crianças e nossos jovens, quando a gente ouve tudo reunido numa fala só, mas também é muito bom para a gente entender o que é que precisa ser feito. E se eu posso extrair alguma coisa da sua fala, é que, para a gente se recuperar disso, todo mundo tem que fazer um esforço concentrado e coletivo para botar a educação de volta nos eixos. Passo a palavra, então, para o Renê para chamar o nosso próximo convidado. A tela do Renê volta a aparecer na tela. Ele está sem som, está falando, mas ele está sem som. A gente só vê o lado dele se mexendo. Agora pode estar mudo. Pá, claro. Agora dá uma risada, ele também. Em todos os momentos, a gente acaba ficando um pouquinho mudo para lá, mudo para cá, mas vamos lá. Bom, agora a gente tem um tema da segurança alimentar, que é um pré-requisito básico para garantir todos os direitos. A Risa adora a saia, para a sua primeira. E a pandemia, quando atingiu o Brasil, no momento em que a fome já vinha aumentando, a gente já tinha voltado para o mapa da fome, já tinha um monte de crise ocasionada durante todo esse período, e a pandemia agravou ainda mais, acelerou todo esse processo, e vemos agora mais da metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar, que é quando a pessoa tem algum tipo de dificuldade de ter comida dentro de casa. 19 milhões de pessoas hoje estão passando fome, que não tem nenhum tipo de comida em casa, estão passando por necessidade de não ter o que comer. E o aumento da fome tem tudo a ver com educação, assunto que nós estávamos falando, discutindo até agora. E para falar sobre isso, eu gostaria de convidar aqui, é agora o Daniel, não é isso? Hoje uma outra tela, com o senhor de meia idade, terra preta, camisa azul, é o Daniel Alaban, que é diretor do Centro de Excelência contra a Fome, que é do escritório do Programa Mundial de Alimentos no Brasil. Daniel, bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade. E a minha primeira pergunta é, qual tem sido o impacto do fechamento das escolas na segurança alimentar e nutricional das crianças e adolescentes? que fatores têm impactado diretamente a segurança alimentar no Brasil? Bom, primeiramente, obrigado, Renê. Agora você tem que desligar o seu microfone, senão vai dar... Perfeito. Eu concordo com a cabeça. Renê, é um prazer conversar com vocês, o pessoal da Vozes da Comunidade. Eu queria aqui cumprimentar o Iarabi, que falou antes da gente, a minha querida amiga Isadora, o Fabion, que é o meu colega da Unesco, a Bubba, que vai falar daqui a pouco, do coletivo Fala Cari. A sua pergunta é muito interessante. Logicamente, isso influenciou por demais na segurança alimentar das nossas crianças. Por quê? Porque o programa de alimentação escolar, ou seja, aquele alimento que são utilizados nas escolas, para muitas comunidades, para muitas famílias, era a principal alimentação da criança naquele momento. Então, você veja, o momento de que nós estamos passando por uma pandemia, no qual nós tivemos que tomar atitudes extremas, para que a pandemia não se alastrasse. Então, muitas pessoas tiveram que ficar isoladas, ficar em casa sem poder sair, e, ao mesmo tempo, as crianças sem poder ir para a escola, onde elas recebiam esse alimento. E, daqui a pouco, de repente, ela não tem mais aquele alimento, e a família foi obrigada a ter que se virar, e a tentar conseguir alimentos para alimentar também aquela criança que recebeu alimentos na escola. Então, foi um momento extremamente difícil, está sendo um momento extremamente difícil para o Brasil e para o mundo, mas que tudo tem uma solução. Quando a gente trabalha, quando a gente quer fazer, a gente consegue achar solução para tudo na vida. Então, vocês vejam, hoje, no mundo, nós temos 811 milhões de pessoas, milhões de pessoas, que não têm o que comer agora, nesse momento. São quatro vezes a população do Brasil, para a gente conseguir entender o tamanho da calamidade que se instala sobre o mundo. E essas pessoas, agora, só não vão morrer de fome porque, talvez, algumas recebam solidariedade, recebam apoio e recebam comida de instituições, de organismos não governamentais, dos próprios organismos governamentais, como aquele que eu trabalho, que é o Programa Mundial de Alimentos, que alimenta 100 milhões de pessoas todos os dias, mas é pouco. Nós temos 811 milhões de pessoas para serem alimentadas, a gente só consegue chegar a 100 milhões. Então, tudo depende da solidariedade, depende de cada um poder ajudar essas pessoas. Aqui no Brasil, como o Renê falou, a situação não foge desse caso. E o Brasil é terrível, porque nós temos um contingente de quase 20 milhões de pessoas, que foram os últimos números, eu acredito que esse número hoje está até maior, e num país que é um país, vou repetir aqui para vocês, é um país rico, é um país que tem alimentos suficientes para todo mundo, é um país que exporta, é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, e, ao mesmo tempo, nós temos aqui dentro gente passando fome e que não tem acesso a esses alimentos. Então, por que isso acontece? Vamos raciocinar aqui, vamos fazer um papo reto e tentar entender por que isso acontece. Acontece porque não há vontade política das pessoas resolverem esse problema. Não é por incompetência dos seres humanos, não. Nós conseguimos criar nanotecnologia, metaverso, nós falamos com qualquer pessoa ao redor do planeta, através do nosso celularzinho, os ricos estão aí brincando de ir para o espaço, passar 15 minutos e voltar, gastando milhões e milhões e milhões nessa brincadeira. Nós sabemos, nós criamos vacina com menos de um ano, nunca tinha acontecido isso na comunidade. Por que isso acontece? Porque havia vontade de resolver determinado problema. Por que nós não resolvemos o problema da fome? Porque não há vontade entre os seres do planeta em resolver esse problema. Deixar isso bem claro. Falta vontade política para resolver esse problema. Não é incompetência. Falta vontade. Então, é importante que a gente entenda isso, para a gente entender o que leva as pessoas a estarem numa situação de fome, enquanto nós temos, vamos dizer, hoje no planeta, uma das maiores concentrações de renda da nossa história. O que leva são as desigualdades sociais. O mundo é extremamente desigual. Um grupo seleto de pessoas detém mais da metade da riqueza do planeta. E mesmo que eles não façam nada, eles continuarão ficando cada vez mais ricos. A pandemia mostrou isso. Tudo parou e os bilionários ficaram cada vez mais bilionários. Por que isso acontece? Porque a estrutura econômica é comandada por eles e ela está formatada para que o pobre fique cada vez mais pobre e o rico fique cada vez mais rico. É simples assim. E como é que isso se instalou? Se instaurou. É ao redor do mundo. Se instaurou porque aqueles que comandam são os mais ricos. Então, nós temos que trabalhar o ODS-10. Por isso foi criado o ODS-10, que é a diminuição das desigualdades sociais. Sem a diminuição das desigualdades sociais, nós jamais teremos um planeta livre da fome, livre da extrema pobreza. Aqui no Brasil, vocês sabem, o problema da fome não é um problema... Eu trabalho muito, só para dizer um pouquinho sobre mim, eu não falei, eu não me apresentei para aqueles que não estão me enxergando. Eu sou uma pessoa branca, eu estou usando uma camisa azul, um blazer preto, eu tenho cabelo castanho claro, já grisalho um pouco. E eu trabalho numa organização das Nações Unidas, que o meu papel é ajudar países em desenvolvimento a criarem políticas de combate à fome e de combate à pobreza. Por isso que eu falo isso. Eu trabalho muito mais ajudando países, principalmente africanos, países do sudeste asiático, ou países pobres a criarem políticas públicas para saírem dessa situação. Então, para mim, me dói muito quando eu vejo o Brasil com uma situação como essa, com um contingente enorme de pessoas que não têm o que comer. E o Brasil, o problema não é aquele problema que eu encontro em determinados países em desenvolvimento. Lá eles não têm comida, não têm produção suficiente de comida por conta de desastres climáticos, por conta de conflitos armados. O Brasil não tem desastres climáticos. O Brasil não tem conflito armado. O Brasil não tem terremotos. O Brasil não tem furacões. O que o Brasil tem para a gente chegar nessa situação? Então, a gente tem que entender que esse formato com que as coisas estão andando, ele é muito concentrador de renda. Nós temos que fazer com que diminuam-se as desigualdades. E não à toa, o Brasil é o segundo maior país do mundo. Nós temos quase 200 países no mundo. O Brasil é o segundo maior país do mundo em concentração de renda. E está entre os cinco maiores desiguais, mais desiguais do mundo. Então, vejam. E isso deveria ser falado todo santo dia, em todos os lugares. Na televisão, nos rádios. Dizer que nós temos que trabalhar as desigualdades no nosso país. Enquanto nós não trabalharmos a raiz do problema, nós nunca vamos resolver o problema. A gente vai estar sempre fazendo paliativos. Dá uma quentinha, ajuda as pessoas com o cartão, faz não sei o quê, mas não resolve a raiz, que são as desigualdades. E isso é um problema extremamente sério que tem que ser combatido no Brasil, principalmente, e no mundo. Eu gosto muito, a Zadora me conhece, da filosofia que eu aprendi na África nesses anos, viajando pelos países africanos, eu aprendi muito com eles. E um dos conceitos que eu aprendi mais com eles foi o conceito de solidariedade. Então, eles têm uma filosofia chamada Ubuntu, que é uma cultura Zulu, Xossa, que fica do sul do continente africano. O Nelson Mandela era dessa tribo, que cultua a filosofia Ubuntu. E Ubuntu significa eu sou o que eu sou, porque tu és o que és. Se tu não fosses o que é, eu jamais seria o que sou. Ah, não entendi nada. Na realidade, para a gente tentar traduzir para o português, seria assim, humanidade para com os outros. Uma pessoa que segue uma cultura, como a cultura Ubuntu, ela tem a consciência de que ela é afetada quando seus semelhantes são diminuídos e são oprimidos. Quando alguém passa fome, eu passo fome. Eu não consigo ficar bem. Olha que coisa linda que eles aprenderam e nós não aprendemos. Nós não fazemos nada para resolver esse problema. Nós temos todos os instrumentos nas nossas mãos para resolver esse problema. Então, as pessoas têm que entender que o mundo não é uma ilha. Eu sou porque nós somos. Ele fala gesticulando bastante. Nós vivemos em comunidade. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos para interdependência. se eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, nós todos dependemos uns dos outros. E por que eu estou falando isso? Porque a única forma da gente mudar o planeta é se a gente conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Não sei se todos vocês conhecem. São 17 objetivos criados por todas as comunidades. Foram mais de 5 milhões de pessoas que participaram para criar esses objetivos. eles não são da ONU. Eles são da população do planeta. Então, a gente tem que mudar a forma como nós nos tratamos. Se nós não mudarmos essa forma como nós nos tratamos, nós vamos continuar destruindo o planeta e sendo desiguais. Nós não teremos liberdade. Hoje, para vocês terem uma ideia, os países do mundo gastam juntos 1 trilhão e 500 bilhões de dólares todos os anos em quê? Em gastos militares, bombas, mísseis, caças, tanques, armas de todos os tipos, exércitos. O orçamento do WFP, da ONU, para tentar levar alimento, para tentar entrar em países que têm conflitos, é de 6 bilhões de dólares por ano. E eles acham que é muito. Isso dá 0,4% do que os países gastam para enfiar a bomba na cabeça das pessoas. Vocês acham que isso é plausível? Isso é algo de seres... Se eles derramam a cabeça... Se uma nave de outro planeta descesse, eles iam dizer, pelo amor de Deus, vocês são tão estúpidos. Nós somos estúpidos. Nós não aprendemos ainda a viver em solidariedade no mundo em pleno século XXI. A gente continua fazendo isso, gastando esse dinheiro enorme. para criar exército bomba-tanque, enquanto se a gente utilizasse parte desse dinheiro, nós resolvemos... A gente está um pouco para frente. ...problemas do planeta Terra, de saúde, educação e alimentação, consequentemente. Mas nós decidimos em investir em bombas. Essa é uma decisão de nós, seres humanos. Vai ter uma caneta na mesa. Nós temos que fazer um exercício diário de solidariedade e de empatia. O Gandhi dizia, sejamos a mudança que queremos para o mundo. Nós temos que partir de nós mesmos, olharmos todo dia no nosso espelho e dizer o que eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem? Como é que eu posso agir de uma forma diferente? Então, a gente tem que entender que os governos que nós temos, as pessoas que tomam essas decisões esdrúxulas, são reflexo nosso. Eles são reflexo nosso. Não existe governo bom com uma população ruim. E não existe governo ruim com uma população boa. Eles são o nosso reflexo. E como é que a gente faz para mudar? Mudando a nós mesmos. A nossa forma de agir, a nossa forma de tratar os nossos iguais. Então, por isso que eu achei tão bonito. O que é igualdade para você? É nós percebermos que o outro é tão importante quanto nós mesmos somos. No dia que a gente aprender isso, a gente vai começar a mudar o planeta. Então, eu acho que a gente tem que primeiro aprender a tratar o próximo com igualdade. Se colocar no lugar dele. Se ele está sofrendo, eu também vou estar sofrendo. Ubuntu. No dia que a gente aprender isso, nós vamos ter dado o primeiro passo para mudar essa situação. Enquanto nós não aprendermos isso, nós vamos estar aqui ano que vem falando sobre mais fome, sobre mais problemas, sobre mais desigualdade. Infelizmente, não existe milagre. Ou nós mudamos, ou nós mesmos, ou a gente não muda o planeta. Obrigado, Renê. Obrigado, Isadora. Isadora, retorna à tela. Eu é que agradeço, Daniel. Muito, muito obrigada. Sempre muito bom te ouvir. É muito bom ver a sua capacidade de fazer... Renê, retorna à tela também. Passa a mão no cabelo. Educação e fome, entre todos os direitos humanos, entre todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, e também entre todas as pessoas que coabitam este planeta. Muito, muito obrigada. Eu queria convidar agora a Buba Guiar, do coletivo Fala Cari, para nos falar um pouquinho dos impactos da insegurança alimentar no dia a dia... Daniel Balabã saiu e entrou a Buba. Muito obrigada, de novo, por ter aceitado uma... Está lá no quarto, aparece uma cama atrás dela. E eu queria fazer uma pergunta, então. Como tem sido a vivência do aumento da insegurança alimentar e que respostas têm surgido dentro da própria comunidade para fazer frente a essa situação? Bom, bom dia. Conseguem me ouvir direitinho? Sim. Que bom. Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher negra de 29 anos. Sou moradora do Complexo de Acari, da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu estou com uma blusa laranja, com brincos e colares de madeira, os cabelos encaracolados presos. Ao meu fundo tem uma cama, uma janela, uma câmera, alguns livros e um quadro. Bom, para responder essa pergunta, eu gostaria de fazer um pouco do apanhado das falas anteriores. porque a gente precisa estar sempre repensando o que é igualdade, a gente precisa estar sempre repensando o que é solidariedade, porque a solidariedade sem política, e aí quando eu falo política, eu falo desde a política institucional até essa política de base, que é o que o coletivo Fala Cari faz, é apenas uma limpeza de consciência individual. Então, a gente precisa estar sempre repensando essas questões, e também não podemos deixar de pensar sempre na educação também, estar sempre repensando a educação. E eu como uma educadora, uma também educadora, não poderia deixar de tocar nesse assunto. Bom, até meados do século XX, predominava muito o pensamento individualista, esse pensamento meritocrático em relação ao sistema de ensino. Os indivíduos, eles supostamente saiam num pé de igualdade, porque até então não se tinha, a educação não era para mim, era só A tela dela travou. Então, em cima vem Está travando bastante a tela dela. O pensamento, conseguem me ouvir? E a intérprete de Libras parou também, colocou a mão no ouvido novamente, demonstrando que ela não está conseguindo. E sai de um pé de igualdade. Reni, retorna a tela. Está tudo ok? Faz um sinal de ok. A intérprete de Libras também faz sinal de ok. A internet está A Bulba está tentando falar, mas a internet está muito lenta. Gente, ela travou novamente. Tem uma travada de novo, Bulba. Estão continuando. Eles têm o pé de igualdade para competir. Vamos aproveitar também para a audiodescrição. A intérprete de Libras é uma mulher migra, magra, com cabelo bem curto, black power, raspado nas laterais. Sim. Novamente, a intérprete leva a mão aos ouvidos. Oi, Bulba. Você está me ouvindo? Acho que ela não está me ouvindo. A tela dela travou completamente. Isadora, você está me ouvindo? Isadora, retorna a tela. Oi, Renê. Estou te ouvindo, sim. Acho que a transmissão da Bulba deu um problema. Acho que sim. Deu uma desistência de dar um pouco que ela consegue retomar. Vou mandar mensagem aqui para ela também. Tá, vamos ver se ela consegue voltar, senão a gente segue adiante. Tá. Vamos lá. O que aconteceu? Renê, passa a barba. Ela está tentando voltar lá. que eu vou dar uma leve risada. Vamos esperar um pouquinho, então, a Bulba retorna na tela. É, faz parte, não tem jeito. Mas parece que travou novamente. Olá. Oi? Estamos chovendo. Estamos chovendo. voltando, retomando, né? E aí, se tinha o pensamento de que os indivíduos, eles sairiam em pé de igualdade e eles competiriam dentro do sistema de ensino, né? E aí, conforme eles fossem avançando avançando no sistema educacional e também na sociedade, eles iriam ocupando cargos maiores, cargos superiores, né? Aqueles que se destacassem com seus méritos individuais. Nos anos 60, a gente tem uma mudança dessa interpretação. E é por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre travou novamente e a Isadora retorna à tela. Nessas discussões atingem a gente com seres sociais. Buba? Buba, vamos experimentar sem a câmera para ver se melhora um pouquinho? Aí a gente te ouve, mas não te vê? Ela tirou a câmera, tem uma foto com a cabeça dela bem grande. Pode? e aparentemente sem o corpo. Pode falar. Poxa, acho que está complicado, gente, para a Buba se conectar. Vou dar mais um minutinho, senão a gente convida de volta o Fábio e o Daniel para falar um pouquinho sobre a pergunta do nosso evento, o que é igualdade para você e se a Buba conseguir se reconectar. A gente retoma a conversa com ela. Isadora está digitando e me retorna a tela. Daniel Balaban e... Bom, pessoal... O Fabião retorna a tela. Desde o começo do evento ela estava enfrentando algumas dificuldades, algumas instabilidades com o acesso à internet. Então, eu queria pedir para trazer de volta aqui o Daniel e o Fábio. E aí, Renê, queria então que você conduzisse a conversa com eles sobre a pergunta do nosso evento. Você está mudo? Está mudo, está falando, mas está sem áudio. Ele continua falando sem áudio. Renê, seu microfone está desligado. Vamos ver se a Buba consegue voltar pelo menos no finalzinho agora para dar um tchau para a gente. Mas, bom, acho que... Aí, ela apareceu aí, surgiu aí já. Ela está tentando. Ela está tentando. É, ela está surgindo e desaparecendo intermitentemente. A câmera, né, dá uma travada usando simultaneamente o áudio. Mas, agora, a gente já está partindo para o encerramento, já está partindo para o final. E eu gostaria muito que vocês me respondessem, que todos vocês respondessem rapidamente. A gente tem um tempo agora mais corrido. Mas, gostaria muito que eles respondessem o título do evento, a pergunta do título do evento. O que é igualdade para você? E aí, a gente tem uns três, quatro minutinhos para cada um responder sobre o que é igualdade para você. Por favor. Fábio, por favor. Bom, obrigado, Daniel, pela gentileza. Eu acho que alguém está com a áudio aberta. Talvez o Renê... Vou acabar no headset. Vou colocar o microfone aqui. Pronto. Obrigado, Renê. Renê, respondendo a tua pergunta, olha, eu acho que igualdade tem tudo a ver com justiça social, né? E principalmente resgatar dívidas históricas que o Brasil tem com a sua população, né? Vamos lembrar que o Brasil é o último país das Américas a ter abolido a escravidão, foi talvez um país que indenizou os donos de escravos e não os escravizados, né? E a gente tem N dívidas, N questões aí para serem resolvidas com vários grupos populacionais aqui do nosso país, com as pessoas com deficiência, com N vítimas de homofobia até hoje, enfim, o Brasil tem N questões estruturais sociais graves que precisam ser endereçadas. Mas eu acho que igualdade tem muito a ver com respeitar o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vejam que é um texto que é de 48, né? Então tem mais de 70 anos, mas é um texto de uma beleza assim extraordinária. Ele consegue sintetizar o que nós somos como seres humanos nesses 30 artigos que seguem atuais, importantes, né? E eu acho que essa definição da minha visão de igualdade seria definir essa definição clássica do que são os direitos humanos, né? São direitos universais, né? Que cabem a todos nós em qualquer canto do nosso planeta. São direitos indivisíveis, né? Que a gente tem que adotar na sua integralidade o direito à moradia, o direito à educação. Não é usufruir de um direito em detrimento do outro. E são indissociáveis, né? Então, na minha visão, é a gente fazer com que essa bela Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi mencionada pelo Iarab no início do nosso evento, que ela seja colocada em prática, né? Que a gente reduza esse ato do discurso para a prática. Que a gente possa botar de maneira efetiva a realização desses direitos. Lembrando que os direitos humanos, como eu sempre costumo dizer, não são nem de esquerda nem de direita, né? São direitos que nós, como humanidade, precisamos zelar independentemente de que corrente política você vai seguir, que ideologia você vai seguir. É isso que nos define como humanidade, como solidariedade, como fraternidade. Então, na minha visão, Renê, igualdade seria isso, né? A gente assegurar a realização efetiva, a implementação desses direitos tão fundamentais que hoje, de certa maneira, se confundem com a agenda dos ODSs, como o Daniel Balaban colocou muito bem, que fundamentalmente nada mais é nos seus 17 ODSs que uma agenda de realização de direitos humanos. Então, eu diria que é isso. Renê, é a gente trabalhar a justiça social e realizar os direitos fundamentais tão negligenciados hoje no nosso país. Perfeito. Muito obrigado. E agora, por favor, Fiel, queria ouvir sua resposta também sobre o que é igualdade para você. Por favor. Muito bem. Então, eu vou continuar. de onde o Fábio estava colocando. A Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi criada há 73 anos, a gente tem que entender, ela foi criada em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma das mais bárbaras, no qual milhões e milhões de pessoas foram mortas, sem nem saber por quê, por conta de cor da pele, por conta de credos, por conta de problemas sociais, as pessoas foram mortas. Milhões e milhões de pessoas, uma barbárie total. E aí, o mundo se viu compilado a fazer alguma coisa para tentar fazer com que a estuidez diminuísse no planeta. E foi criada a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma declaração que eu diria para vocês, quem não conhece, entra no Google, entra aí na internet, se tu ler devagar, tu vai levar cinco minutos para ler. Ela tem 30 artigos, é muito pequenininha, e se você pegar aquela nuvem de palavras, ou seja, as palavras mais utilizadas na Declaração Universal de Direitos Humanos, as palavras são amor, tolerância, igualdade, solidariedade, liberdade, fraternidade. Ou seja, quem é contra direitos humanos é contra amor, é contra tolerância, é contra igualdade, é contra solidariedade, é contra liberdade, é contra fraternidade, que são as principais palavras utilizadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu lembro que o artigo primeiro dessa declaração, ainda continuando o que o Fábio falou, o artigo primeiro diz o seguinte, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Esse é o artigo primeiro. veja se isso aqui não é inspirado naquele Ubuntu que eu falei para vocês. Todos dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, ou seja, uns cuidando dos outros. E eu queria dizer que para mim igualdade, eu vou lembrar agora um grande pensador que viveu há mais de dois mil anos atrás, ele tinha duas frases que eu gosto muito. A primeira é amai-vos ao próximo como a ti mesmo, ou seja, ame os outros como você ama a ti próprio. E não faça ao próximo o que não queres que a ti façam. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Esse pensador é o famoso Jesus que tanta gente se diz cristã, mas que não segue essas duas frases tão simples de entender, né? Que é amar o próximo e não fazer ao próximo o que você não quer que faça a ti próprio. Portanto, pra mim, igualdade, ela tá aí dentro. Ela é amor ao próximo. Agapu, que é a melhor definição do amor de Cristo, é um compromisso incondicional e altruísta pra ver a outra pessoa bem. É baseado em fidelidade, bondade, perdão, paciência, tolerância, boa vontade. Ou seja, o dia que nós aprendermos a amar ao próximo, nós vamos aprender o conceito de igualdade. Enquanto a gente não respeitar e amar o próximo, nós nunca vamos entender o conceito de igualdade. A gente só vai entender esse conceito quando a gente entender que o outro é tão importante como nós somos pra sociedade. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado pela sua colocação. Acho que a Buba tá por aqui também. Buba, você consegue? Oi. Opa. Oi, Buba. Oi. Eu queria que você me respondesse um pouquinho, naquela hora caiu, sobre o que é igualdade pra você. Vou te dar um pouquinho mais de tempo, uns cinco minutinhos, de como você não conseguiu passar mais cedo, que caiu. Mas queria que você me respondesse um pouco o que é igualdade pra você, na sua visão. eu penso que a igualdade, a gente vai conseguir, né, num pensamento bem utópico, mas que eu acredito, porque se eu não acreditasse, eu não estaria lutando, mas que a gente consegue, quando a gente pensar, refletir, compreender as diferenças. E aí, quando eu falo das diferenças, eu falo de todo um conjunto, né, como que a gente consegue pensar que qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar, pode ocupar qualquer espaço na sociedade, quando a gente não olha que nós temos origens diferentes, nós temos bases diferentes, porque nós somos diferentes, né, e eu acho que eu não consigo pensar em igualdade sem pensar diferença, porque eu vivo, eu venho de um lugar, né, que nós somos vistos como diferentes, e eu venho de um lugar que as pessoas não conseguem, elas estão eternamente ligadas, né, presas ao empobrecimento por conta de ser diferente, né, então, assim, eu acho que quando a gente pensa isso, né, por isso que eu acabei começando a falar dessa trajetória da visão educacional, porque a gente não pode, a gente não pode dar as costas para essa, para essa, para esse caminho, a gente não pode dar as costas para essas visões individualistas, a gente precisa enxergá-las, compreendê-las, para poder combatê-las, né, porque aí a gente consegue, por exemplo, chegar nessa, nessa coisa que a pandemia escancarou, né, muito triste a gente ver pessoas querendo mostrar para a gente que na casa delas só tinha sal, só tinha farinha, que haviam crianças crianças que não tinham um chinelo para calçar, e aí como a gente pode pensar em igualdade, em educação, ou numa igualdade através da educação, se muitas vezes essas pessoas não têm nem o que comer, né, e aí quando eu falo nessa questão da comida, não é só por uma questão biológica, é também por uma questão psicológica, né, as pessoas tinham, como foi falado anteriormente, muitas crianças tinham na estrutura escolar a esperança do alimento daquele dia, nós estamos vendo em 2021, muitas crianças voltarem a não fazer as três refeições diárias, que a gente sabe que não são só três, mas são as três principais, né, então acho que a gente não dá, não dá para a gente falar de igualdade sem falar das diferenças que abarcam inclusive a maior parte da população brasileira, né, porque a maior parte da população brasileira são de pessoas majoritariamente negras e empobrecidas, né, porque isso é um sistema que faz com que a gente seja um povo empobrecido, e é isso. Obrigado, Buba, muito obrigado pela sua contribuição, Isadora está por aqui também voltando, estamos voltando nós, já em clima de encerramento, né, Is, é muito bom, foi muito produtivo toda essa troca, todo esse papo, com certeza. Muito bom, Renê, obrigada. Obrigada. Eu queria agora apresentar para vocês um vídeo que foi gravado pelo embaixador da União Europeia no Brasil, o senhor Inácio Ibanes, a União Europeia é uma grande parceira das Nações Unidas, e também do Brasil e de organizações não governamentais aqui do Brasil, em iniciativas de promoção dos direitos humanos e da igualdade, e foi nossa parceira também na organização desse evento. Então, queria apresentar para vocês esse vídeo curtinho do embaixador, e depois a gente volta para encerrar. O vídeo o homem branco empresário de terno e gravata assentado e a uma bandeira da União Europeia na parede atrás dele. O Brasil é que a comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos é importante demais por se limitar ao único dia nos 10 de dezembro. Realmente, na União Europeia, acreditamos que os direitos humanos precisam ser comemorados 365 dias por ano. Por este motivo, este evento de hoje é particularmente significativo, pois nos dá a possibilidade de afirmar o nosso compromisso em continuar a promover e defender os direitos humanos como parte integrante dos valores da União Europeia e das Organizações das Nações Unidas. O tema escolhido para este evento de hoje foi O que é igualdade para você? Preciso ressaltar que reduzir as desigualdades, promover os direitos humanos foi o tema central escolhido também pela União Europeia para as comemorações deste ano do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Todos nós sabemos que a pandemia e suas consequências socioeconômicas têm um impacto negativo crescente sobre os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito, inclusive no espaço cívico. A pandemia e seus efeitos colaterais aprofundaram ainda mais as desigualdades preexistentes e aumentaram a pressão sobre as pessoas em situações vulneráveis, desafiando os direitos humanos em todo o mundo. Os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito estão no cerne da resposta da União Europeia e da recuperação pós-pandemia COVID-19. No Dia dos Direitos Humanos, nos comprometemos a redobrar nossos esforços para defender e proteger os direitos dos oprimidos e ameaçados onde quer que vivam. Nossa solidariedade e apoio vão em particular aos atores da sociedade civil e aos defensores dos direitos humanos infaticáveis protagonistas da promoção e defesa dos direitos em muitos países do mundo. Alcançar os direitos humanos não é apenas um imperativo da dignidade humana e a pedra angular da democracia da paz da segurança e do desenvolvimento sustentável. É por isso estou particularmente honrado e grato por encerrar hoje este importante evento ao lado da ONU e dos vozes da comunidade. Muito obrigado pela atenção. A Isadora retorna à tela. Ela está falando mas ela está sem áudio. A intérprete de livros leva os dedos ao seu ouvido. Muito obrigada a todas e todos. Eu agradeço à União Europeia por essa mensagem e pelo apoio. Agradeço também ao Fábio, ao Daniel e à Buba por terem estado aqui conosco hoje. E agradeço principalmente ao Renê e a toda a equipe do Voz das Comunidades por terem nos recebido hoje, terem nos apoiado ao longo da organização desse evento que foi super complexa nesse finalzinho de ano e agradeço também a audiência de todas e todos que puderam estar conosco hoje e lembro que todo esse conteúdo ficará à disposição nas redes do Voz e efetivamente nas redes da ONU Brasil. Então, obrigada, Renê, de novo. Renê está falando sem áudio. Obrigado demais, Isadora. Obrigado a todo mundo que participou. Fico muito feliz também que a gente traga mais lives, mais eventos como esse para o Voz das Comunidades para que mais pessoas tenham acesso a debates sobre igualdade, sobre todos os temas que as agências da ONU também estão debatendo o tempo inteiro. Muito obrigado. Ele sorriu. Isadora também sorriu. E se encerra a transmissão. Aparece um banner com um outro evento. Bom dia. Oi, Aysa.